A escola saber que eles aqui estão. Então, muitas escolas mandam às vezes atividades e em outros momentos não. Então é onde entra a crise que é a orientadora pedagógica da classe. E a gente tem a sistemática das reuniões das quartas-feiras, com toda a orientação do trabalho com oficinas pedagógicas para o desenvolvimento das habilidades dessas crianças e que essas crianças não percam o cotidiano delas, que é o cotidiano da escola, é o cotidiano do brincar. Então essas crianças estão contextualizadas, mesmo numa situação hospitalizada. Estresse e tudo mais. Então você tira um bocado do estresse da criança porque você volta à escola dentro de um hospital. Então eu acho que isso é um processo bonito, é um processo interessante, porque as crianças perdem o mínimo possível. ela acho que perde, porque está internada dentro do hospital. Agora perde o mínimo possível e a gente tenta fazer um local de menor perda possível. E com isso entra o pessoal da psicologia também, porque a gente integra as crianças, não é isso? Integra as crianças e a gente tem um tratamento psicológico, a gente tem um tratamento dentro do hospital, um tratamento diferente. Então vocês são fundamentais para a gente, a classe hospitalar são fundamentais para a gente, para o funcionamento dentro do hospital. A gente valoriza vocês, a gente tem procurado sempre fazer as coisas junto com vocês. e eu acho que a valorização de vocês valoriza as nossas crianças que vêm para cá. Não são mentiras, irmão. Se elas ficam às vezes... Vocês são muito lindos. Um beijo na hora que eu vi. Então parabéns, pessoal todo que trabalha nisso aí. E aí E aí E aí